Olá, meu nome é Alvio Bozzetti, professor do Departamento de Geosciências da Universidade Estadual do Ponta Grossa e responsável pela disciplina de Geomorfologia I. A partir de agora, você inicia o estudo de uma das disciplinas mais importantes da geografia, que permitirá uma compreensão ampliada do mundo em que você vive e o ajudará a tornar-se um profissional qualificado a exercer o magistério atuando como professor de geografia no ensino básico. A geomorfologia é o estudo da tênue linha que reside na interface de dois subsistemas importantíssimos para a compreensão do espaço geográfico, a atmosfera e a litosfera, incluída a hidrosfera. Portanto, essa ciência possui característica multidisciplinar. Iremos igualmente buscar na geologia e na climatologia as fundamentações teóricas para explicar a configuração do relevo terrestre. Tentaremos demonstrar que todo problema de ordem ambiental tem, inevitavelmente, seu início na apropriação indevida do relevo e que, portanto, o relevo e a sociedade humana devem ser entendidos em conjunto. A estrutura dessa disciplina é formada por três unidades. A primeira fala sobre os conceitos fundamentais da geomorfologia, abordados inicialmente as noções de tempo geológico e evolução do espaço geográfico através da trajetória física do planeta Terra. Nessa primeira unidade, discutiremos os conceitos utilizados na geologia histórica na tentativa de reconstruir as primeiras paisagens do planeta e como elas interferem na paisagem atual. Os conceitos fundamentais da ciência, bem como as linhas e escolas de pensamento no desenvolvimento da mesma, são também analisados. Já na segunda unidade, refletiremos sobre a geomorfologia brasileira, suas abordagens pioneiras e o relevo brasileiro. Na terceira e última unidade, trataremos do relevo estrutural e sua importância como base das demais aplicabilidades da geomorfologia. Esta é a disciplina de Geomorfologia I e eu sou o professor Elvio Bozzetti. Sejam bem-vindos. Obrigado. 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 Obrigado.